Dicas para deixar os legumes bem dourados, suculentos e gostosos. Escolha sempre frigideiras que não sejam muito altas. Numa frigideira, você tem maior superfície para evaporar a água dos legumes, então eles podem caramelizar e ficar dourados. Então vamos aquecer muito bem a frigideira. Então, dica dois, aquece muito bem a frigideira. Olho ou a gordura que você escolhe, entra só quando a frigideira está muito quente, não antes. E agora, os legumes, com cuidado. Uma vez que os legumes entraram e você vai deixar quieto, não fica mexendo, pode baixar um pouco o fogo. Quando você percebe que eles douraram de um lado, dá para mexer um pouco. Para temperar, temperamos no final. Um pouco de alho, sal, pimenta, vão entrar agora. Uma mexidinha e pronto.